Música Tá piscando, tá gravando o cu do Rodrigo Mais um Arca Hora aqui com a Guild United Vamos ganhar mais um Arca hoje galera Hoje, tá todo mundo aqui, firme e forte Um monte de baixas Tem que ganhar galera, 30 segundos, 28 Vai acabar meus buffs, quando entrar no mapa eu tô sem buff já Sempre assim, sempre assim Ah, que ódio Se vocês vêm atrás e vêm os mobs galera, não mata, deixa que eu mato eles, tá bom Bora, Knight Não garanto nada Pô, fui no mapa errado Falta buff de ENEM Entrei galera, entrei Onde é que tá a pari? Fugou aí Abriu o check galera Vamo lá Já matei 5 já aqui Olha, olha, tá porra Tô brincando Tô matando os mobs do Klaus Ô desgraçado Tá mesmo cara, tá matando mesmo Maldito Preciso ganhar ponto, preciso evoluir Vai, switch aí, switch aí Ó, achei os caras, descendo aqui embaixo Pegar um switch já Nossa, switch aqui galera Ô, ô plato No KS Ó, Goku, você tava ali fechado Goku, desgraçado galera, quietinho, fazendo um respawn ali Só quebrar Tô chegado, tô chegado, tô chegado Quem puder quebrar, quebra Quebrou o Enosco Quebrou, agora quebrou Boa, vamo esperar um pouquinho pra ver como é que vai ser o comportamento, tá? Pode ter Ô, Wonder Girl Já usa a visão além do alcance aí, véi Pra avisar nós Eu tô aqui embaixo, aqui Vai usando aí, véi Vai nas entradas É, eu tô aqui atrás do Wander É, eu tô A visão de entrada É, a visão de entrada Levei DC, levei DC Puta que pariu, véi Nossa Começou a putaria Pois é, cara É estranha essa parada, né? Parece que tem alguém até no Draco Será que algum chaco tá fugado? Mas só tem a gente aqui, pô Quem tava comigo ali em cima Parece uma summoner Eu, eu matei a summoner Vou lá pra cima agora Ver se acha que ele não é em cima Nossa Eu fiquei a tela bem pequenininha Estão por baixo, pô Tem uma galera por baixo Acabaram de me matar Eu vi Tem dois pontinhos pra ver Eu me matei com o Dele lá, então Ai, que uma summoner Booth, enfermeira Tô chegando Tô chegando pro Booth Tô vindo de novo A Shakira tá fazendo barulho aí, hein, pê Ô, rapaz Ah, não, tá quietinho aí, pê O pessoal fica aqui cor no mapa Vermelho dos inimigos? Vermelho Sim PT, Ricardo Tá bugado, o meu tá aparecendo Pontinho vermelho e não tem ninguém Ampoeiro tá esperando lá em cima Galera, depois os pontos DeFranc tá aqui DeX e Zili Tamo tudo junto aqui, ó Tamo poeiro, eu tô lá depois das pontes Tá Eita porra, eu só chego aqui Quando tem SM Se eu encontrar ele, eu vou morrer, provavelmente Encontrei Ele tá no suíço esquerdo Opa Já chegou lá Então vou voltar, então Ó, aquele usou teleporte Usou teleporte Porque esse é o daqui Ah, então pode ter usado Tem teleporte TP, TP Tô aqui no site Não, nada Rapaz, tem um Tem um DL venenoso Aqui no Um DB Acabei de ver Vou correr atrás dele e tentar matar Difícil, velho Cara, o cara me matou com um hit, mano Cê tá muito doido Ricardo, eu consigo dar Matei ele, filha da puta Ihuuu Aê Matei o cara, velho O cara nervosão De silver e a porra toda E eu aqui Becazão, becazão Não, era um DL Tá que decar? Não, eu tô com RF Ah, tá É rápido Ó, galera A enfermeira tá on aqui por enquanto, tá Eu tô dando mupe aqui Se quiser, não tomei do caminho aqui Tomei um blind do cara, filha da mãe Mas é um blind Tem alguém que tá no mapa, hein? Eu tô no mapa, não tem ninguém nosso aqui, velho Agora ele tá no mapa Eu acabei de chegar no switch aqui O DL matou eu e o G O Zedete tá aqui, o Ekanta tá aqui Eu tô aqui já Beleza O DL fica até lá ainda, galera Peraí, peraí, peraí Onde é isso, velho? Olha, chegou Ô, gente, chegou, gente, chegou, gente Deixa eu voltar, então Nossa senhora, eu nem vi esse DL batendo, filha da puta Aqui na estátua Tá no meio Aqui tem, me pegou? Deixa eu ver aqui, que é a mulher Tô vendo ele Cara, o range dele é muito alto Puta que pariu Cara, não morre Pois é Ele tá aqui na estátua, ele tá aqui na estátua Morreu, boa, turra Caralho, velho Esse cara eu bati nele Deve ser level max Bati, 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 bati Nem cóssega Caralho, já acabou meus buffs Que que é isso, cara? Ih, cara, esqueci de gravar Caralho, vou dar um... Tá gravando aqui Cara, bati nele aí, tu Você deu um combo nele ou dois Sou mestre na estátua Sou mestre na estátua Eu dei só um Eu tava dando... Ah, tá Caralho, velho Demorou um monte pra eu matar ele Tem alguma elfa na porta aí? Boa, valeu, irmão Oh, tá bom pra caralho o suporte aí Que é o Ricardo Parabéns, Ricardo Tá bom pra caralho Tem, o Ricardo tá bom Valeu, Ricardo Booth de E Bem objetivo mesmo Tô achando o pessoal do Buff Isso aqui é nosso Pegou o DL já, Paltun Eu tô no RF, tá O DL nosso tá aqui Eu já tô chegando Ó, tem um SM aqui de asa 4 Na parte da estátua, hein Caralho, velho Eu tava ali e não vi ele Tô voltando Tô pertinho Ah, você acabou de sair Ele apareceu Pra mim eles... Ah, tem o DL também Tem o DL no suporte da direita Acabou de chegar um DL Acabou de chegar um DL Acabou de chegar um DL Não matou não Não matou não Volta aí, Turra Ah, pera aí Vem o DL primeiro Matei, matei o SM Matei, morreu Caralho, o RF tá bom, velho Matei ele Matei o DL Matou? Boa Tá bom pra caralho, sim Tá bom Ó o outro SM Morri a enfermeira 1, hein Morri a enfermeira 1 Morri a enfermeira 1 Matou Caralho, hein Que combo, hein Ah, no Guild tá em Alckmar Pelo jeito Tem Eita, morri, Cláudon Tô voltando Tô voltando Tá, tô voltando Vê se eu pego ela aqui Chegou Vem cara do PT Vi ela Nossa, hit kill Mas morreu, acho que no Reflect Morreu no Reflect Morreu no Reflect Só que chegou um DL lá Chegou um DL e por cima acho que uma GL Eles vão dar rush no mapa lá, galera Acho que eles estão tentando pegar os dois mapas É, a gente tem que dar o giro Tô no mapa já, hein Provavelmente é o Ampoeiro, galera Naquele Switch da direita Tinha uma summoner de Asa 4 lá também Tinha Sim, me matou já Ah, morri pro DL Puta, o DL é forte, esse DL tá aí Eu acho que é o Ampoeiro Tá batendo antes de ir Então eles estão no Switch Porque é aqui Na parte de cima do mapa Eu não tenho tempo E... Goku Podia entrar lá no outro mapa Sim Vou chegar lá do Ami Mas pode dar uma fiscalizada Ver se eles estão no Corridor de novo Que nem semana passada E hot dog Ok Tomaram o mapa já no Guild Tomaram o mapa É, aquilo que eu falei Eles estão fazendo praticamente o que nós fizemos lá É Vamos... Vamos organizar um rush E juntar todo mundo Pra gente não ir separado É Vamos botar no mapa O Corridor de Alchemar tá livre Não tem ninguém Eita, entrei com ele Que merda Não tem portal Eu vi isso aqui Você lascou É, vai ficar de buff aqui Falta aí o BK Ó, o nosso... Falta aí o BK O nosso DL-Man tá no mapa, viu? Cara, morri, velho Matei dois Valeu, Ricardo, valeu Eita Chegaram aqui no... Em cima do DL-Man Cadê? Putz Nossa, morri O Vitor entrou bem na hora É, eu entrei aqui Mas me pegaram aqui Mas Leia e uma Summoner Tá andando junto, galera Deles lá Pois é Continua entrando em The Bender Ou vai mandar o mapa? A treta tá aqui em The Bender A gente tem que quebrar a defesa deles E entrar em The Bender Porra Meu skill não tá funcionando Pô, você manda o skill Não aparece ninguém no mapa? Vamos Ó, Ricardo da PT Vamos organizar um rush, galera Já tô aqui dentro do mapa É, tem um... Achou um lugar Galera Fala Alchemar tem dois, três só Tá limpo É, então por isso que eu tô falando Que a gente tem bastante tempo ainda Não faz diferença tanto a gente tomar agora A gente tem que ganhar na porra Porque no mapa não tem ninguém, ó Em The Bender Os três suits tá vazio É só chegar com quatro lá Então vem pegar É Cadê a Elfa aqui? Ó, eu vou atacar aí Aí, o G Tô pertinho aí, Canto Eu vou tentar Ó, o pack Gilles também Boa Vamos pegar o mapa lá? Você que falou que tava aí, né? Sim Ó, tá chegando aí o pack Gilles Aqui, ó Já pega Ô, Carlos, pega esse switch aqui Isso, boa Carlos, pega o outro lá Que eu vou pegar o lado de cima Quem chegar, quebra Beleza? Ficou no meio Já tem um lá em cima, já Tá, pega ali Ah, tem um SM Cuidado É fraquinho Só falta um switch só, galera Cadê? Tem mais alguém? Tô chegando Tô chegando The Bender Eu tô no switch Na realidade, mas Tô falando devagarzinho Seguinte Tem uma Slayer Na entrada de direita Com Quase a level 4 Perto do switch Naquele Quebrado Tô no mapa Quem quiser entrar Pode entrar Tinha um SMzinho Ah, achei Acabei de deixar ela Só que ela tá correndo Desgraçada Entrando Entrando Na entrada da direita Aqui Matou É o filho da puta Não consegui nem bater nela Cara Ficou empurrando a magia Que tá Tá atrás dos do primeiro Tá lá de fora do switch Ali, tá ali Na parte de trás Tem um DL Tem um DL na estátua Tem um DL na estátua Tem um DL na estátua Tem um DL de cima Tem um DL em cima Com o W quadro Cara, esse DL tá difícil De segurar Esse DL, velho Vai tomar Ah, mano Que vacilo Cara esperto, cara Ele tá É que é o seguinte, velho Ele vê você Ele corre Aí quando você vem Ele tá parado Te atacando já Entendeu? Bem Cara, esses caras Tão usando aquele hack Que dá pra ver Por cima do mapa Não é possível Os caras sabem Onde que a gente tá Antes de aparecer Ok, ok Vamos lá, galera Boa Dá um Reflete, recanto Dá um Reflete, Frank Boa Agora sim Caralho, mano Tá muito bom, PP Boa, Frank Obrigado pelo buff Olha, eles estão Eles estão Eles estão Eles estão Revesando agora Tô vendo alguns deles Indo pra Alckmar Ou tu unha Pegar buff Só porque eles Vê que a gente Toma Aí a no-guilde Dá um rush No nosso mapa O SM de asa 4 Fez a limpa, hein Tá, tô chegando Lá, então A Alckmar Tem 3, 4 Mas são bem Fortes Pariu Essas horas Assim Faro Tem outro loja do suíte Matei dois SM ali mano Olha aqui o suíte do lado esquerdo Tá, tá, tô chegando lá Se eu tiver certo mesmo Não, o Turra tá lá, cara, onde você falou Vou dar a volta por trás Chegaram, Turra Chegaram, Turra Volta, Turra Falta só o SM Tem o SM agora Nossa, mano Na ponte direita tem dois carinhas Eu matei dois Eu matei dois Na ponte Eu tô chegando aí Correu, correu, correu Foi todo mundo Nossa, eu cheguei um pouquinho antes de você Matei todos os caras Tá sem buff de elfa, cara Tá foda Você matou aquele um entre as pontes Tá vendo que ele tava no meio Aqui em cima tem Tem, vamos lá Os SM é bom que eles morrem no reflete Os level 4, velho Morreu mesmo É só eu segurar na elite Ó, uma summoner aqui entre as duas pontes Já era, Turra matou O SM, SM SM Morreu, morreu Na estátua Não, não morreu Por que tinha morrido Morri, morri, morri Bypass Entrou um Bypass ali, nervoso Olha, eu tô levando a Bypass Ah, que raiva Eu não tinha levado nenhum Tem uma summoner perto da estátua no meio Tem SM também Fudeu então Tá chegando um SM deles ali Então foi capaz deles querem pegar o mapa Quem tiver aí tem que tentar segurar um switch A gente tinha que dar um rush lá no Yanukimá Vamos lá, vamos lá agora Que a gente tá aqui, The Frank, Turra Vamos E canta também Vai, vai lá E canta tá aqui também Ó, SM, SM, SM É, fazer movimento aí Galera, galera, rapidão Dá nome Que não vai todo mundo SM, ponte direita SM, ponte direita Ó, vai o E canta, o Turra, o Hinnigan e o The Frank Beleza? Tá, o Goku Não, vai, então vai O Goku fica ou vai? Fica Por enquanto fica Tá Só se você ver que tiver Não, até pra ir pra onde? Nós vamos falar o Kimar Eu, o Turra, o E canta e o The Frank Frank, você copiou? Ó, pegaram o nosso mapa Ó, Valéria O GM vai junto O GM vai junto Só falta SM, cara É, eu acho que é aqui que é o canal Air 7 VK, VK, VK Aqui, ó Boa É, estão mais da gente já, viu? Tá Vamos lá Mas pode dar uma analisada Pra ver como é que dá Se tá mais fácil de pegar Faltou só o status, na Air 7 Fazendo um favor Agora, tô pronto Vai na porta Tô entrando no mapa Vou dar um buff de elfa aqui VK, Valéria Bora, bora, bora Frank, e canta aí, Turra Dá status pra mim Fazendo um favor, Air 7 Espero o nosso main entrar Dá status aí Fazendo um favor Entrou, vamo, galera Falta só buff de elfa Por favor Buff de elfa Por favor Boa, boa Tá, eu tô sem punição Eu vou entrar com o DL, tá? Porque eu tô... Vou entrar de novo Ai, cara Fiquei travado também Não consigo nem fazer nada, véi Aí, Valéria O cara em cima aí, Valéria Vou entrar de novo Que merda, cara O DL tem que sair do canto aí Mais leir Já saí, já saí Passa, pica nela Pode torar, pode torar Pode torar Vixe, Maria Você tá muito doida, mano Vamo, Flau Vamo, tô com vocês Ai, mano Virei parte do cenário de debê Entra, cara Ah, morri pra... Nossa, você vê Tá forte, velho Forte, velho Deixa o SM meu Deixa lá, isso Segurei que eu vou... Vai, 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 vai Tô no SM, galera Matei um Falta só um, só Nossa Ah, peraí Deixa eu tentar É que eu tô com outra aqui, cara Tô chegando Morri pro DL aqui Ah, f*** ele Tem dois SM aqui, velho Ó, eles tomam o mapa E depois deixa a Brutus ir lá Morri, morri Vixe, Maria Tá cheio de gente lá no Switch Vamos reunir todo mundo Voltar em debêntor Tá cheio de gente em debêntor No Switch Ah, então vamo fazer um rush Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Tem dez camarada aqui Deve ser só os... O Neckler, eles vêm pra levar porra até dentro Garantinho A Brutus pegou lá A no Guild limpa e depois eles pegam Isso Mas ainda pra mim consta no Guild e no Guild ainda Pra mim também É só clicar Guild Member e Battle Status Isso que ele atualiza lá O Neckler tá todo no Guild Verdade Ó, caramba, suicídio 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 Morreu pra WatDog Tem alguma... Ó os caras Ó os caras Tá cheio de cara Tá aquela Summoner Rapaz, o Demeter tá vazio Estradicamente Ixi, agora chegou gente Eles tão no Switch de cima, pô Lá Tá uma galera Tem o... Vamos onde? Summoner Wizard lá Uma cachorrada, ela me mata E canta, dá um... Um reflexo Vamos no The Bender mesmo, galera No The Bender? Pera aí, pera aí Pronto Eu acho que eles tão acompanhando a gente, hein Então, então Tem uma Slayer ali É uma Slayer ou um DL Eles ficam do lado do nosso... É, dá pra fazer isso Entrar em... Ockmars, usar o portal E ir pra The Bender Foi o que eu acabei de fazer agora Jogo rápido, jogo rápido The Bender? Isso Tô entrando no The Bender Tô lá também Meio tá no The Bender, né? Tô entrando por baixo Tu, Cláudio? Tá, claro Tô em The Bender Passando pelo meio Vou entrar bem por baixo No meio Vou pegar aquele Switch de baixo Matei uma... Uma Summoner lá, tá? Tem uma... Matei uma Summoner e... Ah, e tem uma outra Summoner Que forte pra caralho Matei... Ela me matou e morreu no Reflect, tá? Level 4 Arma Max A porra toda Ô, Bizedete Salvei você, mano Ó, tem SM na... Tem SM na... Na... Caralho Ia dar de cara com a Summoner Mas ela morre no Reflect, cara Cara, hoje tá tenso, cara Tá vindo da L... O SM aí, ó Vamos tomar o mapa? Vamos tomar o mapa? Uau Galera, tô morre De Bender De Bender, pega lá, galera O mapa se puder Eu tô aqui no... No buff ainda Uma Summoner Esse cara parece que tá com os itens Tudo Max, mano Na level 4 e a porra toda Ela deu um hit Mo eu no Reflect Boa, mano Boa, boa Vamos tomar o mapa, galera Vamos tomar o mapa? Tô indo, tô entrando, tá? Vamos Eu tô em cima de um Switch aqui Tô chegando Cara, tá cheio de gente em De Bender Ó, a Summoner for a dona Lá, tá indo pro outro mapa, cara Pô, ela tem uma... Ela tem algumas partes Do Silver Max, mano Filha da puta Arma, Max, porra Morri, morri pra SM É, quando entra o bypass do SM É difícil segurar, velho Eu tô chegando, tá? Vou ver se eu consigo pegar ele no Reflect Quem que tá em De Bender aqui no Switch Eu tô Galera Vamos ter reunido no Rush Que já tá chegando no... Não era não Era inimigo, pô Em De Bender na esquerda Vamos lá, Plato Tem tu e eu aqui Tá, calma aí Os SM estão ali, ó Tô chegando pela esquerda Do Vazar Os cara forte tá em Akimar, né? Da guild dele Vou botar em De Bender Não tem cara forte Olha o SM aí, Plato É, ele tá correndo muito, velho Tá correndo Aí você ali, beleza Ele morreu no Reflect, Goku Vazou fora, tá? Ó, tá aí o Goku aqui, velho Morri pra um hit pra uma Summoner Mas ela morreu Puta que pariu, velho Vai tomar no cu Tem uma Summoner também Só que tem... Galera, só tem um SM aqui agora em De Bender, tá? Tá lá no Switch de baixa de AWA Não é tão forte É, mas ele tá correndo atrás de mim freneticamente aqui Chegou mais... Filha da puta esse cara, velho A companhia tão chegando em De Bender Vocês não conseguem... É... Eu tô morto Só que tá meio o Goku lá O Switch de De Bender tá infestado Tô entrando Tô entrando em De Bender Hoje parece que a gente tá com quantidade bem reduzida de gente É que a gente tá reduzido e tá dividido, pô No final a gente vai ter que juntar pra defender pra um P Tá dando ruim É, dá um rush Tá dando... Tá chegando o tempo Dá um flash aí Fazendo um favor Vou focar só o mapa e pronto Ah, tu tá vivo? Não, eu tô morto Tô voltando com o Ekanta agora Só que nós estamos na penitência Tem gente, né? É Bender? Tem gente lá E aí o Tura Tá, tá Tá faltando o Switch ou não? Tá chegando o Ekanta aí Tô no Switch de cima aqui O Switch de cima é meu Tá, calma aí Yokai tá chegando Calma aí, tamo chegando Eita, morri pro Dele SM, SM Nossa Ah, cai do lado do Warner, velho Eu vi É, pelo menos você matou ela Tá, vamos Caralho, o buff tá acabando rápido mesmo, hein Vem, Vander, vem, Vander Tá acabando rápido, mano Tua câmera letra, calma aí Galera, não entre no mapa Tá aí o Goku aqui, né, Goku? E o OG tá no Switch Tá, tem um DL, ó Tenta bater naquele DL lá Tem que DL Cuida Bate naquele DL lá Não tem 4 pra pegar, velho Não tem 4 pra pegar, velho Tenta bater no DL lá Ah, Goku De longe Tenta bater no DL Dona o Switch direito Ah, não Tá aí o G Beleza Galera, vou pegar a Switch aqui, ó DL Dona o Switch direito Morri pro Dele Ah, caralho Morri, morri O DL matou Tem um DL Tem um DL e uma Summoner Atrás de você Atrás de você Chegou a Summoner Matou Tá lá onde o G Tá lá onde o G tava Em cima Suite em cima Suite em cima Nossa, mano Vacilo Tava eu, o G O Goku E o Wander Demorou muito, galera Pra quebrar dessa vez, hein O Wander tava vindo Atrás de mim também 50 camarada É, eu tava no Switch direito Eu acho que não sabia Que ela tava atacando Já, então Vamos organizar um Rush Vamos, galera Cara, será que eu nunca vou conseguir Matar ninguém nesse evento Na minha vida Desde quando eu comecei a participar Eita porra Calma, Jão Joga os Montelinho Que depois que tu morre Continua dando dano E aí, galera Vamos dar um Rush logo A gente vai Vamos, vamos Vamos Organiza aí Vamos deixar acabar A punição acabar E entrar com o Nade Vamos, vamos Oito minutos Dá pra fazer isso Vem cá Todo mundo Então tá Esse cara na entrada aqui Entrada de The Bender Aqui É, peraí Tá, ó Só pra vocês saberem Tá, o Ekanta O da Reflect Ekanta, Wander, Yokai Hine, Yan, Goku G De Azepunk O Bizedete tá entrando Olha o Tutu Entrou É que ele tem que entrar mesmo Oh, cara Entrei, mas vou voltar Não, não, não Tô esperando na entrada Tô esperando Nossa, eu entrei bugado E ainda não sai, mano E eles começaram a migrar Pra cá também, parece E se ele ver a nossa movimentação Tá, a gente dá o Miguel, então Pode pro outro Manda só o Dele Entrar no mapa no outro A gente entra no mapa Usa Portal E vai a Alkmar Entenderam? Dele Dele, como é que tá as paradas de Dele? Entra The Bender Usa Torpa Portal E aí depois E entra Alkmar E entra Alkmar Olha o Dele Dele entrando ali Continua em DeBender, galera Continua em DeBender Aqui a galera na porta Continua na porta A gente vai migrar lá Vamos ir pra Alkmar Tá onde, B? Bota aí o Pat Ashley Aqui dentro Ele vir Torpa Usa TP Volta pro mapa Não morre Senão vai pegar a penalidade B Pronto Comprei o Torpa Vamos lá Tudo bem já tá pronto Que a gente não pode perder O pick do A gente vai A gente vai pra onde? Só pra saber agora Eu fiquei perdido Dele 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 Vai pra Alkmar Oi Todo mundo vai entrar em DeBender Usar TP E voltar em Alkmar Entenderam? Beleza Entendi Agora entendi DeBender, caralho Tu falou errado aí Vamos entrar em DeBender Vai e entra em Alkmar Tá, é pra entrar em Alkmar Então usar TP E voltar pra DeBender Beleza Entrei Contra 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 Entra em DeBender Pera aí, cara Pera aí, pera aí Pera aí Pera aí Escuta aí Escuta aí Nós vamos entrar em DeBender Primeiro Escuta aí Nós vamos entrar em DeBender Primeiro Vamos usar o Teleport Depois vamos Alkmar Porque eles estão vindo em DeBender Pra fazer a gente Vai Vai, B Tá DeB Eu já tô Eu já tô em Alkmar Eu já tô em Alkmar Eu já tô em Alkmar Tá, vai e entra galera Entra aqui Entra no mapa e volta Entra no mapa Bom Conta até 10 E usa o TP Já pode voltar Eu tô em Alkmar Pode ficar em Alkmar Alkmar Pronto, vai Pronto, vai Isso, Alkmar 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 Caralho Mas tem muita pessoa Querida Vai ver a gente Em Alkmar Não tem problema Eles vão chegar uma hora Mas pelo menos A gente ganha um tempo Eu tô no switch já Já tô no switch, galera Já tô no switch Bora, bora, bora Tá, galera aqui Vamos, galera Cheguei, cheguei Deixa morrer Vamos, galera Switch da direita é meu Direita é meu Direita é meu Vai, vai, vai Queira da rio eu tenho Só um pouquinho Matar Não, não, não Eu vou ficar soltando Bate-Flock aqui Pra deixar ele Com o câncer Quebrou já É nosso ou não? Quebrou, quebrou Nossa, véi Na hora certa Na hora certa Eu tive que sair, véi Caralho Eu morri bem na hora Agora é defender Galera, chegou uma galera Por baixo SM, tudo Matei aquela Slayer Lá e morri Matei um dela E morri com a SM Que tá no meio Caralho Pega a buff e volta, galera Pelo amor de Deus Vamos segurar o mapa Tá, tenha por Pua de Frank PT aí, por favor Tô fazendo um minuto Você tá em qual Switch, galera? Eu tô morto Eu morri Perdi o Switch Aí Chegou o Ampoeiro Chegou o Ampoeiro na direita Ampoeiro na direita Também hitkill Ampoeiro na direita Você quer SM, Jonathan Se morrer todo mundo Já corre pro outro, galera Se morrer todo mundo Já corre pro outro Morreu todo mundo Tem alguém no mapa ainda? Eu tô longe Tô em Alchemar Mas tô longe do Switch Tem alguém no mapa? Eu acabei de morrer também Mori Então vamos pro outro logo Vamos pro outro logo Já pegaram Vamos pro outro logo É debenter? É debenter É debenter Debenter Tá, o main continuou em Alchemar? Tô fazendo os caras correndo atrás da gente A gente não tá segurando Só que aí Vamos esperar acabar a pressão Pra entrar? Não deu, velho Entrou muito Vem, eu continuo em Alchemar? Vem, vem, vem Não vai dar tempo Não vai dar tempo Tem que entrar Entrar? Entrar? Cuidado de doido Lá, né? Lembra que a gente tem que tomar rápido o mapa Eu tô em debenter aqui Tá, eu já cheguei perto do Switch aqui, tá? Tô chegando perto do Switch Tá, o G pegou um Switch Tá, tá Jazzepunk, fica aí Eu vou tentar ir lá no SM Beleza? Puta, que pariu O Tua O Tua tá no Switch Tá, fica aí, Tua Quebra, quebra Jazzepunk Quebra aí Caralho, morri, porra O Switch de baixo tem uma Sumona no SM e um DL Sumona Vá, Goku, pega a Switch Morri, morri, morri Onde? Caralho O do lado tá cheio? Tá cheio E o SM Switch da direita tá cheio Matei, matei Os dois da Switch Tá, beleza É isso aí, galera Agora tem que pegar Pelo amor de Deus Pega um Tô no da esquerda Quem é o resto? Toma bonita aí Tô no da esquerda Falta mais um de cima Cara, tô morto, velho Tô chegando, tô chegando, tô chegando Vai no de cima Tô indo no de cima Eu tô indo no de cima Pronto Quebra, 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 quebra Já Vai, sobe, sobe, sobe Quebra, quebra Boa Quebramos, quebramos Galera, segura Galera, vamos juntar Vamos se juntar pra defender Que tá acabando Tudo num Switch só Tô chegando já Vou entrar no portal Da direita Switch da direita Vai, switch da direita Todo mundo Pô, parei perto Resumidamente Dois minutos, velho Dois minutos Tem um rush deles vindo, galera Fica um pouco Afastado pra pegar Cura, cura, cura Cura, cura, cura Cura, cura, cura Cura, cura, cura 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 Mateu, peguei um rush Deles todo, tá, galera Galera, eu vou continuar Fica aí, fica aí Deixa que eu fico aqui com os cara Matei dois Tá, cara Vai, galera, segura aí Que eu tô segurando o rush deles O SM tá chegando aqui 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 Por baixo Por baixo Tô chegando por baixo também aqui Puta que pôs Vai lá, Ekanta Vai lá, Ekanta Um minuto, galera Pelo amor de Deus Boa, boa, boa Não morre, Ekanta Por favor Eu segurei o rush inteiro deles lá, velho Era noob, mas deu pra segurar Tô vindo por baixo pra ter vantagem Ó, tá vindo pela direita Tem um pela direita Tem um pela direita Vindo Pela direita Dois SM O rush chegando Vai na frente, Ekanta Direito Já tô limpando aqui o switch Ixi, o Turra deitou que eu vi, hein Por Deus Não, eu tô chegando aqui Um switch vai ser meu Sobe, sobe Turra tá aqui Turra tá aqui Sobe, sobe 20 segundos Ah, beleza Tem um SM brigando ali Tô brigando com ele aqui Tenta não É meu É meu Matei Quase matei Matei o SM no reflexo Boa Frank Morrei, morreu Fechou, fechou Ficou só o Goku Boa, caralho Foi boa demais Eu vi tua morte aí, Plauto Ô, mas você viu o cara que morreu no reflexo Outra sem? Sim Eu vi Boa O RF é bom isso, cara Você parece Aê Caraca, jogamos pra cá Jogamos bem, velho Jogamos bem Foi topo Foi corrido esse final Vai que é tua, Tafarel Vai ser o bordão da nossa língua agora Vai que é tua É verdade Caraca, isso aí Bom jogo, velho É, e nós pegamos o The Bender Ó, cara 450 pontos, velho Caraca, velho Tá bom, hein Cara, zero point Zero kill Um dia você... Você é a idade Você quer zerar também Você é a idade Cara, eu tenho que roxar Cada dia que passa Os caras estão mais fortes, cara 480 pontos Hoje, de zero Hoje, a gente morri pra... 140 450 pontos, velho Cara, foi muito bem, cara Muito bem mesmo Muito bem, marido Muito bem Muito bem, irmãos Bem, bem Graças por a ajuda Graças a você Carlos Gay Carlos, necessito parte Recupera, Carlos Sete leves per day Please Vai quedar parte O Carlos me deixou barra 9, cara Pra passar um level Nem pra passar um level Desgraçado Ele é se larga Não me parte Necessito parte, Carlos Sete leves per day Velho, o RDF tá bom, velho Meu Deus, cara Isso aí, tem que aproveitar Ele tá morrendo fácil Pra aquelas Summoner Que é HitQ Mas elas normalmente Caem no Reflect Mas sabe o que aconteceu? Esses rings aí Parece que deu alguma Desestabilizada É, né É muito damage, né, cara Deus e livre Não segura, não É bater primeiro E feira, né É, exatamente isso Pra você ter uma ideia, cara Os DL Quando bate em mim Às vezes dá pra segurar Agora a Summoner Tá dando HitQ Só que assim Eu vejo que elas Bate e cai, tá ligado É tanto damage, cara Que os caras Não conseguem Com o Reflect também É o... Pelo menos hoje Eu vi que Segurando bastante Os DL Morri umas Duas vezes Mas eu acho que Eu mais matei Que morri Mas os bichos São safados, velho Pô, velho Eu consegui pegar Um rush Desse cara inteiro, velho Só noob assim Mas matei todo mundo Cara, mas desespero No baralho Eu não batei em mim RF FDASA LEVEL 4 TSM Pá, pá, pá E eu fui batendo E matando No final ficou só Falei Vou matar essa ela É... É... Segundo arca Segundo arca Poucos pontos Eu tô com mil dias e dez pontos Não, vou usar um pouquinho no vídeo Cai no buraco Galera, é isso aí Cai também